Vindo ali conosco nesse balcão de show da manhã, oferecido para a Sabor Criola. Esse que está fazendo questão de preparar no nosso pequeno almoço. Faz favor, cavalheiro, eu sou preto, toma nota, se eu vi. Meu irmão, o que está fazendo? Sabor Criola está preparando no nosso pequeno almoço. Se você quiser algo parecido ou ainda mais apetrechado, entre em contato com a Selina Tchada na Rua de Capela, ou então, e estando vestida de nosso Paterra Branca, lá do esquerdo. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Marquinhos, manchem. Não, não manchem direito. Tudo tranquilo. O microfone está aberto, quem não se preocupa. Mas antes de mais, senhora, chame a prioridade às senhoras. Com certeza. Bem-vindo ao show da manhã. Obrigada. Explica-me agora o mais que surge desse projeto, efetar batuco. Muito bem. Já moro em Cabo Verde há 14 anos e eu sempre gostei muito do batuco, da performance, de uma forma muito simples e a cultura sendo apresentada. Então, daí nasceu a ideia. Por que não usar algo da cultura, algo que é do povo, para pregar a palavra, para levar uma mensagem de esperança, de alegria para as pessoas. E assim nasceu o batuco. Fiz o desafio e eles aceitaram e nós estamos aí, nessa jornada, há quatro anos. Agora, efetar é um nome comum na nossa região, na crioulo. É uma palavra de, se calhar, de origem bíblico e hebraico, não? Exatamente. O que é que significa? Efetar significa abra-te. Abra-te. Que é para o abro e para a palavra. Exatamente. Principalmente os ouvidos, para ouvir a mensagem. Essa é a ideia. Abra-te. Agora, a gente fica curiosa. Como é que esse casal descobre Santa Cruz e descobre Cabo Verde? Bom, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou Cabo Verdeano. Ok. A minha pós-de-terra, a minha esposa, ela é missionária, já há muitos anos em Cabo Verde, no Conchili, no Bacasa, no Brasil, mas ele está a fazer parte de nossa terra, de nossa cultura. A mim, como músico também, um apaixonado pela nossa cultura, pelos nossos ritmos, mesmo sendo pastor, traz isso para a nossa metodologia também de música, é funaná, batuco. E então, encontro também uma apaixonada pela cultura, além de ser apaixonada pelo povo cabo-verdeano, obviamente, casada com cabo-verdeano. Mas, então, junta isso e nos faz esse desafio, que não está entendendo que é super importante usar a nossa cultura para passar essa mensagem. E nas quatro anos de existência desse grupo de Batuco, o que você que gera para fazer? Nós no começo, na verdade, na época de Covid, uma época bem difícil, mas aí já começou a surgir convites. Nós tomávamos com nós máscara, toda aquela limitação, mas a mensagem sempre sendo passada. Nós agradecemos muito a Deus por alguns apoios. Foi na época que a cultura ajudou, na época que o nosso presidente de Câmara Municipal de Santa Cruz também, dando aquele apoio, dando todo o suporte. Então, agradeço bastante esses apoios, essas pessoas que nos rodearam e que acreditaram em nós. Então, não tem tocado em casamentos, não tem tocado em eventos escolares, como forma também de ler não só a palavra, mas outras coisas também para os alunos. E participamos também agora do Festival Três Ritmos, lá em Santa Cruz. Tivemos a nossa participação, foi muito... E é curioso, para mim, daquilo que eu ainda lembro, o que foi feedback, para mim. Naturalmente, o que eu tenho que ser habituado é o Batuco com três elementos indispensáveis. E batucadeiras, vocalista e tornista. Que são os três elementos da estrutura de um interior de batuco. E o maior que foi possível convencer... Eu não sei que eu tenho que convencer ninguém a nada. Mas o maior que foi aceitação, assim que você é melhor, se calhar a minha pergunta é mais correta. O maior que foi aceitação e o maior que foi feedback, sabendo que alguém fica até de ouro e catate um tornista. Catate aquilo. Então, Helder, justamente, foi um desafio, foi um desafio para nós, mas o nosso objetivo é que era que a atenção ficasse nas tornistas, mas que a atenção se voltasse para a mensagem passada. Então, há uma mensagem em cada letra de batuco, seja ela evangélica ou não. Então, a nossa atenção, a nossa aposta foi justamente para que essa mensagem fosse passada. É uma mensagem, a hora que não observa, uma mensagem de esperança, de paz, e o mundo só precisa disso. Então, a escolha de catar uma torniça foi porque tem desvio de atenção. Desvio de atenção. E agora, dando sequência naquela pergunta que a gente tinha iniciado, qual que é a coisa que gera para fazer, a nível de gravação, nós temos alguma gravação feita, de pessoas por Itaúbe na casa, as mensagens a partir de batuco, mesmo também hoje em dia não tem plataformas online também que nós por Itaúsa. Já se tem alguma coisa feita, tem planos, tem alguma coisa feita, Marista? Tem propostas, assim como o Caba de Flam, não está agradecido muito pelo apoio da nossa Câmara Municipal, o nosso presidente, todos os seus vereadores, a pasta da cultura, o próprio Baco Cultura tem apostado na nossa. Então, há propostas, sim, futuras. Ainda nunca agrava nada, porque nós é um grupo novo, muitas coisas estão acontecendo, nós ainda meio que assustados com o que isso aconteça, mas há propostas, sim. E hoje nós estamos conversando com o responsável de grupo também, para que tenhamos todo um histórico, todo um levantamento, ali para que não possa agravar o futuro. E, Marico, o que foi, o pessoal dentro da igreja embarca nas ideias quando surge? Estude ali onde é possível ou teve algum tutoriação, algum que sabe? E eu tive que convencer ali. Sim. Dentro da nossa igreja foi mais fácil pelo fato de eu ser o pastor. Mas tem colegas pastores que uns aceitam mais, outros menos, mas não respeitam as opiniões, porque qualquer grupo está sujeito a críticas boas, menos boas. Então, não respeitam qualquer um, mas não entendem que a nossa forma de passar é uma mensagem. Porque esse batuco, ele é uma pregação cantada. Ele é uma pregação cantada. Então, não pode bem ler que a Bíblia não abre, mas não tem fim de entregar as falas. Então, é uma mensagem. Tem alguns líderes religiosos que defendem uma música, seja que gênero for, ele é divino. Agora, o que você pode fazer com ele é humano. Então, não consegue calcular os pensamentos sobre essa teoria, ou esse pensamento, essa visão. Tem alguém que pode ter resistência porque há certos gêneros, que até enquadram. Mas, nem com as igrejas que pregam, usando rap, que é às vezes até marginalizado, usando funk, usando soul music. Outros que usam, se calhar, canto gótico, ou canto lírico. Cada quem usa aquilo que sabe. Mas a questão é a mensagem que usa, que botar aquela ferramenta que é música. Eu quero saber que há alguns comentários sobre o que é lá. É verdade, André. Eu sei uma boa também é músico, e boa dentro desse meio. É que é fácil qualquer vertente musical que a pessoa possa ter esse estilo. Então, aquilo que me fala, as opiniões, elas divergem bastante. Mas a Nouto acredita nisto, nesse projeto. Nós não acreditamos nesse projeto. Aí, Simão Flávio, tem pessoas que estão à nossa volta, que têm acreditado também. E o fato disso é o próprio Show da Manhã ter convidado nós para nós estar ali. Para nós é um gosto e um prazer. Para por isso, a gente continua, divulga essa mensagem. O nosso objetivo maior é mensagem de paz, de esperança, para todos aqueles que possam nos ouvir dentro desse ritmo. E nesse momento, você está com quantos elementos no grupo de Batucadeiras? Grupo que está ali completo. Nosso negócio está cerca de 18 a 20 membros, como foi limitado o número por estar ali. Mas ainda com mais perspectivas e cresce mais ainda. Perfeito. Agora, e que os elementos que estão ali? Quando nós fazemos, nós fazemos batucos com palavras evangélicas, com evangelho. E como foi a reação? Eles que espantam e falam ali, claro, que quantíssimo. Como eu tenho, me cantamos e falam de nosso conceito de grupo. Eu também tive esse choque, porque eu costumava, é a primeira vez. Tive um choque que foi nem negativo, nem positivo. Simplesmente falam, ah, então existe, então. Depois ainda fala com o Carmen na altura, fala assim. E nós nunca temos torniça. É, porque ele é mal. Agora, quando nós falamos de ideia, você aceita com sua naturalidade facilmente? É, Alder, nós é africano. Africano tem ritmo na sangue. Africano tem brilho. Então, quando foi passado isso, que de certa forma, a Ximó Flávio também é músico, então pertence ao louvor da minha igreja. Então, sempre eu estou dando um pincelado. E toda vez que eu estou dando um pincelado de batuco, de fundaná, todo o meu povo cria brilho no corpo. Mesmo dentro da igreja, com todo o respeito, com toda a decência. Então, quando foi lançado isso, mas o objetivo não era para cantar dentro da igreja. O objetivo é ser um grupo evangelístico, para não ter tudo rubeiras, para não ter comunidades, como não tem algumas comunidades que não estão a fazer trabalho, trabalhos sociais. E isso também é uma associação, que provavelmente já terá mais margem para essa explora e intervenção social. E como tem sido esse trabalho enquanto associação? Tem sido algo novo, na verdade, não é? Mas é o que eu costumo dizer. A associação é mais antiga que o grupo? Ou foi em veros? Sim, a associação é mais antiga. É mais antiga, sim. E a ideia é exatamente essa. É usar para os nossos trabalhos também via associação. Nós estivemos recentemente em um encontro em Ribeira Seca, no encontro escolar. Na escola. Exatamente. E nós levamos o batuco. Por quê? Porque é cultura. A gente sabe que isso atrai. E eu vou voltar um pouquinho à sua pergunta anterior. Qual tem sido a resposta do público? As pessoas ainda estão assustadas. Eles estavam apresentando recentemente no mercado municipal, lá em Pedra Badejo, e quando a menina começou a cantar, uma senhora pegou o pano que estava aqui. Leva, leva para ela, como está faltando alguma coisa. E ela recebeu, colocou, mas ela não deu o torno, porque o nosso princípio... Não faz parte. Exatamente. Aí, depois, foi o nosso presbítero, o Janilson, que está ali, foi a parte dele. Aí a menina foi e levou... Não, não leva não, que eles não usam. Eles não usam. Então, está sendo muito interessante de ver a reação do povo. Foi assim como a sua também. que a pessoa está respeitando, não é? Sim, 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 sim. E só que as pessoas assim ainda ficam... Como assim? Manhã você tem consciência. Também me precisou algum tempo também. Sim, com certeza. Aliás, um bocadinho de trabalho evangelístico, a Mocta Flávio, passa para aquela que dá tempo para as pessoas assimilarem, entenderem e, sobretudo, aceitarem com toda abertura e não por imposição. Sim, sim, nunca. E na nossa associação, além do Batuco, nós temos também outros grupos de teatro, nós procuramos levar de dança. O que capacidade que nós temos em termos de meios e estrutura para que o nosso trabalho tenha efeito na comunidade? Porque aqui no Cifia Santa Cruz, Santa Cruz é grande, é uma cidade grande. E, ainda por cima, tem regiões dispersas. O que nós temos conseguido a cobertura e fazer com que o nosso trabalho tenha efeito? Porque é capaz de ser uma coisa descontinuada ou pingada de vez em vez. Não, ele tem que ter intensidade, ele tem que ter penetração, entre aspas. E mal que tem sido, e claro que as condições que nós temos. As nossas condições é força de vontade, muita força de vontade e disponibilidade também. Mas aquilo que inflama é super importante. As pessoas à nossa volta acreditaram em nós. E aquilo que acontece com nós é que, bem no início de tudo, entrou um apoio muito fundamental de uma cultura. Depois também a nossa Câmara nos abraçou. No momento solene de aniversário, ano passado, aniversário da Câmara Municipal de Santa Cruz, o único grupo de Batuco que foi convidado a estar lá, mesmo sendo um grupo novo. Então, foi nós. Não acredita que isso foi um trampolim, foi um suporte. Foi acreditar nesse grupo. Então, essas coisas foram acontecendo e nós não estamos tomando com naturalidade, com muita simplicidade. Nunca está fazendo nada para que não possa engrandecer o nosso nome, mas que essa mensagem de paz e esperança, em nome de Deus, possa atingir nas pessoas. Muito obrigado. Nós também temos uma chance de ouvir, é fatal ali na show da manhã, e também conversa sobre suas iniciativas e projetos de intervenção cultural, mas também a nível social, que tem sido feito a partir de Santa Cruz, mas é só Santa Cruz que está branco. Lá é base atualmente, porque é casa de tudo o que as mulheres e senhores que estão ali, mas também tem chance de construir um bocadinho, se eles alcancem desafios, sobretudo a nível internacional, porque provavelmente não se relaciona também com outras estruturas de igreja e que provavelmente passam-nos alguma experiência para a intervenção. Liga-se mesmo. Bom, guento.